Alô galerinha do Facebook, tá certo? Dando aqui uma passadinha aqui pra convidar a galera aí pra o sabadão dia 27 27 de abril, Baile da Minissaia aí na Casa Branca de seus eventos na Cidade de União a partir das 21 horas, é o Baile da Minissaia direto de Teresina, o Pancadão Luxon com o DJ Titela trazendo a musa do reggae de Teresina, DJ Galega Rasta e aqui da cidade tem o Garganta de Ouro Super DJ Pica-Pau é o Baile da Minissaia na Casa Branca de seus eventos no sabadão dia 27 de abril, começando às 9 horas da noite segurança e muita cerveja gelada então vem com a tua sainha, vem dançar Baile da Minissaia na Casa Branca de seus eventos no sabadão dia 27 de abril, te vejo lá aquele abraço